Então pra cortar você vai fazer assim ó, você vai fazer um moldezinho desse é com 14 centímetros, tá? 14 centímetros e essas partinhas é melhor fazer porque senão as vezes ela fica com uma dobrinha assim então é melhor fazer um cortinho assim ó, 14 centímetros tá? Essa espuma aqui é baratinha ela tem 1,90m de largura compra em locais onde fornece, onde vende material pra estofaria tá? E corta assim ó, tesoura mesmo, normal, qualquer tesoura corta bem fácil cortar, olha olha que fácil de cortar tá? daí ele vai ficar assim, você corta aqui ó não precisa ser exatamente esse cortinho aqui do meio não precisa ser exatamente assim, tá? Pode ser parecido aí ó, não ficou igual um ou outro aí ele vai, na hora de colocar no ninho ele vai fazer assim ó, tá? ele fica aqui ó, beleza? eu vou mostrar ele colocando ele no ninho, tá? Valeu! agora eu vou mostrar pra vocês a colocação, tá? colocação da espuma no ninho, tá? é simplesmente ó, chegou e esse método aqui é limpo, tá? Não tem sujeiraiado de algodão, de juta e tal, tá? E... vai trocar, simplesmente descarta, joga fora, espuma baratinha, tá? Descarta, joga fora aí, deixa... sujou, descarta, não precisa ficar lavando, esperando secar e tal, tá? Um produto muito prático, ó que nos meus vizinhos eu uso em todos, todos os garotos estão com espuma, beleza? dá seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima!